Olá pessoal, boa tarde, tudo bom gente? Então, esses três dias eu estava sem internet e não gravei nenhum vídeo. Então, eu quero mostrar a floração desse dendóbrio. Ele bota um cacho tão grande, mas agora botou esse cachinho pequeno. Por quê? Porque ele foi atacado de ácara o ano passado. Olha, e aí parece que atinge até a brotação da planta, né? Então, aqui ele vem saindo outro broto novo. Tá limpo, olha, mas é terrível, terrível esse ácara, gente. Tem me dado trabalho aqui com minhas plantas. Aqui é... Aqui foi do Orquidário, Santa Clara, eu replantei ele em... Ah, é, eu replantei ele recente, no dia 21 de 2019. Esse foi um que eu replantei recente, esse aqui. Ele é... Ele é esse aqui, ó. Eu não sei o nome. Esse nome é ele, ó. Então, ele bota um cacho tão grande, gente, que o porte dele é grande também. Olha o tamanho do porte dele. Ele bota um cacho muito grande. Então, aí, ó. Essa folhagem dele toda assim, foi tudo que eu cortei pra poder combater com o ácara. Então, esse ácara aqui tem me dado muito trabalho, mas elas... Eles não vai vencer minhas orquídeas. Porque eu não vou dar sossego a eles. É eles metendo a cara e eu com o produto em cima. Porque eu nunca vi uma perturbação dessa. Então, olha, ele ainda não tá branquinho. Tá meio verdinho ainda. Porque ele abre assim, verdinho. Depois fica bem branquinho, gente. O ano passado, ele botou uma haste tão grande. Um cacho tão grande. E agora botou só quatro, cinco. Essa aqui ainda tá meio alejadinha ainda, essa... Essa... Perto da tela, assim, do lateral. Não sei se tem algum bichinho encostando e comendo. Eu já vi outra ali também. Essa daqui, ó. Essa daqui também, ó. Vou pegar no instante. Ela tá abrindo também. E tá com essa folha comida. Então, ó. Eu olhei aqui e não vi nada aqui. Falta esses três botões pra abrir. Mas tá tudo assim, ó. Botando esses cachinhos pequenos. Tudo assim. Botando só mesmo. Mas ainda bem que tá botando pra me lembrar a cor da flor, né. Porque... Eles foram perseguidos de ácaro. Esse também tá saindo broto novo. Esse aqui, depois da floração, eu vou replantar ele, ó. Ele tá com a raiz aqui. Ele tá muito em cima aqui, ó. Do... Uma vez você planta lá no meio do vaso, ele dá tudo pra um lado. Aí tá aqui saindo um broto aqui. Já tá apertado no vaso. Aí quando terminar a floração, eu vou... Fazer o replante dele e botar em um vaso maior. Que seja botar pra ficar no meio do vaso certo. Então, ainda tá abrindo também. Eu não gostei dessa folhinha comida aí. E esse aqui também, pessoal. Começou a abrir também esse. E ainda tá... Abriu a flor menor também. Porque ele tá... Tá cadícaro também. Então... É isso. Né? Tem... Tem um ali que eu comprei a persilha. Que... Parece que tá começando também. Já vou separar ele pra colocar o produto. Então, eu comprei... Minha persilha pra mim... Ô, meu Deus. Desculpa, gente. O que eu tô falando. Se eu falei persilha, não. É... É... O que eu comprei em Laura. O que eu comprei em Laura. Ele tá... Com a brotação... A folhagem dele saindo ácaro. É porque eu tava lembrando... Eu tava começando mais persilha. E agora eu lembrei e falei assim. Então, o que eu comprei em Laura. Tá começando ácaro também. Então... Eu vou dizer que veio... Doente? Não. Ele... Tá começando aqui. Por quê? Porque pega dos outros. Agora, tem pessoas... Que tem... Suas plantas adoecem. Aí, não quer dizer... Que tem planta doente. Aí, fica dizendo... Que... Veio uma planta doente de tal lugar. Pois eu não digo não. Minhas plantas que adoecem, adoecem aqui. Por quê? Porque todo mundo que cultiva orquídea... Aparece... Eu quero ver se é bom pra dizer que não adoece uma planta. Viu? Principalmente quem tem mais orquídeas. Agora, tem pessoas que querem ser bonzão pra dizer que não... Que a orquídea não adoece. Aí, fica botando... É a culpa que veio... Do orquídea de fulano... Desse crânio... E já eu não. Eu sei que a planta chega boa e adoece depois. Então, é isso. E aqui eu queria... Mostrar hoje essa floração. Deixa eu ver qual é a platinha desse aqui. Esse aqui é um do endobre também. Eu não sei. Eu não sei se eu tô com algum... Não sei se eu tô com algum do endobre... Tem alguns aí que tá com a placa trocada, viu? Porque... Acho que não é esse não. Então, eu tenho um do endobre salmãozinho. Tão bonitinho. E tem um ali com a... Que vai abrir a haste. Eu não sei se é esse. Que pareceu o nome desse aqui. Mas... É... Eu acho que esse aqui deve ser esse mesmo. Tem uns dois ali que tá com a haste pra abrir. Aí, quando eu abrir, eu mostro pra vocês. E esse aqui ainda tem três botões pra abrir. Certo, pessoal? Então, as orquídeas... Bem fal... São as orquídeas muito boas. Mas são muito chegadas a ácaros. Principalmente nesse verão forte assim. E as falionopes também. Pois as minhas... Eu mostro as orquídeas boas. Mostro algumas quando adoece. Eu não vou ficar dizendo que veio de tal lugar. Nem de tal lugar, não. Viu? Então, é isso. Que eu queria... Falar pra vocês. É... Eu vou deixar a imagem nessa floração aqui. Então... É... Quem gostou do vídeo aí... Deixe seus comentários. Como você vem fazendo. Muito obrigada. É... Pelos comentários carinhosos de vocês. Pelos likes. Pelas visualizações. Que vocês continuem sempre. Que assim... Né? Vai ajudar o canal a crescer. Né? E... É muito bom. Então... Uma boa tarde pra todos. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.